Olá pessoal, aqui é o canal Suporte PJE, especialista na certificação digital e agora assistência técnica. No vídeo anterior que você pode acessar no card aqui acima, foi demonstrado o problema de acesso do PJE aqui no Tribunal de Justiça do Piauí, onde o jovem advogado ou o advogado que acessava a primeira vez, o seu primeiro acesso aqui no tribunal, não conseguia acessar o sistema. E nesse vídeo eu trago um novo procedimento para resolver esse problema de acesso. Mas antes, quero pedir para você não esquecer de curtir, compartilhar esse vídeo. Se você é novo por aqui, não se esqueça também de fazer sua inscrição no canal e clicar no sininho, porque desta forma você me ajuda a continuar com esse trabalho. Vamos lá? O novo procedimento é o seguinte, você vai acessar o site do Tribunal de Justiça do Piauí, logo após o acesso. Aqui no menu principal, você vai até a aba Central de Serviço, GLP-TI e depois você vai na opção Público Externo. Pronto, você vai ser direcionado para a página dos chamados externos. Após isso, você vai preencher algumas informações necessárias para o seu atendimento, necessárias para o suporte do Tribunal do TJ Piauí. A primeira informação será o seu e-mail, você vai digitar aqui o seu e-mail que você cadastrou no sistema, ou pode ser um outro diferente. Logo após isso, o seu nome, telefone e o mais importante aqui é a categoria, onde você vai escolher o tipo de problema que você está tentando resolver. Nesse caso aqui, é Serviço de Cadastro e Acesso. Vamos escolher aqui, vai ter que alterar o cadastro, nesse caso aqui não é, pode ser alteração de cadastro, se você já tiver feito algum cadastro. Se for um novo cadastro, então, a opção mais, que mais se adequa aqui, vamos escolher aqui outro. Depois, você vai dizer aqui quais são os sistemas afetados, nesse caso aqui é o PJE, pode ser outro, você pode aqui adicionar outros sistemas, nesse caso vai ser só o PJE mesmo. Você vai digitar aqui um título. Problema de Acesso ao PJE, por exemplo, depois fazer uma descrição detalhada do problema. Além disso, você pode anexar um arquivo, você pode printar a tela do erro e depois anexar aqui no botão Escolher Arquivos. E você vai procurar o arquivo que foi saído no seu computador. E a última informação é digitar aqui o código, você vai digitar aqui nesse formulário. E depois fazer o envio. O importante é aguardar 30 minutos para que as informações sejam atualizadas. Após isso, você fará um teste para verificar se o problema foi resolvido. O problema de acesso no sistema PJE do Tribunal de Justiça do Piauí. Certo? E chegamos no final de mais um vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa responder. E não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho